Olá, Dolors! Ok, a minha introdução ainda está um bocadinho... má. Ao longo das semanas vamos tentando arranjar uma melhor, ok? Então, o tema desta semana é o verão. É um tema tão geral, tipo, que abranches tanta coisa que eu não sabia muito bem o que havia de gravar. Tentei gravar um vlog, mas no dia em que eu ia gravar um vlog choveu. Logo, não tinha muito a ver com o verão, eu decidi... Mas tem que fazer assim. E, portanto, eu hoje trago-vos 5 filmes que eu acho que vocês deviam ver este verão, se vocês ainda não viram. Ou, se vocês já viram, voltarem a ver, se quiserem. São filmes que eu gosto muito, claro. E... Yeah! Ok, a primeira sugestão que eu tenho para vos dar é o filme 500 Days with Summer. Acho que em português é 500 dias com ela, que, basicamente, é um filme de romance, barra... comédia, I guess? Eu achei o filme muito querido, muito engraçado e adorei o final. O que não quer dizer que o final seja feliz ou triste, é só, eu achei o final... Ah, por acaso também é um filme que eu tenho que voltar a ver, porque eu já vi o filme por aí há 2 anos e só vi uma vez. Eu vou tentar não dar spoiler de nada, tipo, vão ver os trailers. Ok? Ok, a minha segunda sugestão para vocês é o filme It's Kind of a Funny Story. É com o Emma Stone. Ai, o que é que eu estou para aqui a dizer? Os protagonistas do filme são a Emma Roberts e o Zach Ghalin. Vocês sabem? Das ressacas, pronto. Eu gosto imenso deste filme, é super fácil de ver. Tipo, todos os filmes que eu vos vou sugerir são, assim, filmes menos pesados, porque é para ver, tipo, à noite, no verão, tipo... deixei-me bada pelo... E, ah, é um filme muito fofo, gostei muito de ver e aconselhos. O filme passa-se, tipo, numa clínica, tipo... É super interessante, é super engraçado e, ah. O próximo filme é um drama. Portanto, preparem os lenços. Eu lembro-me que achei o filme super, super... comovente, mas... Mas gostei muito. E o filme chama-se Never Let Me Go. É com uma das minhas atrizes favoritas, que é a Kira. Eu adoro-a. Adoro-a, adoro-a, adoro-a. O que me leva à próxima sugestão, que provavelmente vocês já todos viram, mas se vocês não viram, eu acho que este filme, não sei, para mim faz-me lembrar o verão, porque o verão passado eu vi todos, tipo, houve uma semana que eu vi mesmo, tipo, todos os dias eu vi um. Foram os Piratas das Caraíbas. Ai, eu adoro esta saga, esta... Sim, uma saga, claro. E, na verdade, eu acho que foi a primeira vez que eu vi todos. Eu já tinha visto um, mas no verão passado eu decidi, ah, vou ver todos. E adorei, tipo... foi um ótimo entretenimento. Portanto, naquela semana, à sério. Então, se vocês nunca viram, vejam os Piratas das Caraíbas, tipo... Nem sei qual é que é o meu favorito, eu gosto muito do primeiro. E, por último, o Deadpool. Eu vi este filme só este ano, saiu o ano passado também, é recente. Adorei este filme, a sério, eu só ri. Eu ri tanto, mas tanto, mas tanto. Pronto, Ryan Reynolds. Ai, não me conselho nenhum filme com o Ryan Gosling, what? Nem com o Jake Cullen Hall. Love and Other Drugs. Já, mais um extra para vocês, vocês têm que ver. Pronto, já. E pronto, foi este o vídeo desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nas nossas redes sociais e nas minhas, se vocês quiserem. Beijo na próxima semana. E nem me deixei, mamãe. Uuuuuh.